Quatro abraços e um café, acabei de acordar Procurando por você, encontrei tudo Sua mão na minha mão, nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia, pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente vive, eu, você e a lua Vamos para a praia, pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente vive, eu, você e a lua Lento, contento, cara, alivetor Lento e contento, cara, alivetor DJ Tiago Albuqueque DJ Tiago Albuqueque Vamos para a praia, pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente vive, eu, você e a lua Vamos para a praia, pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente vive, eu, você e a lua Lento, contento, cara, alivetor Lento, contento, cara, alivetor Lento, contento, cara, alivetor Lento, contento, cara, alivetor Música Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela deve, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão Legend, Tiago Albuquerque A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Só vê se esquece a Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Só vê se esquece a Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Não é vergonha não, aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela deve, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Só vê se esquece a Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Só vê se esquece a Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Cai uma vez, vai cair três Sou que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me perder E se você se diz amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai É o que eu ainda vou levar Legend, Thiago Albuquerque Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu para cair Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu para cair E eu 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 fico nu para cair DJ, diador, alto, queque, investe off, DJ Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mas ele pisa Então já que é assim, se por ele eu soco sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer DJ, diador, alto, queque, the best of DJ Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mas ele pisa Então já que é assim, se por ele eu soco sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer Respeita o nosso fim, bebê Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração DJ Tiago Alvanguete, The Best of DJ É só de imaginar você, as preliminares do sofá Você vira amor pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, eu tô querendo Me amo destruir Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim B.J. Tiago Alvanguete, The Best of DJ B.J. Tiago Alvanguete, The Best of DJ Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Come o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Preperaём, The Best of DJ Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Tchau, tchau.